Música 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 Até nos meus sonhos ouço o mundo todo cantar Música 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 Todo mundo tem uma musa A mim tem todo mundo Eu não perderia o ritmo nem se eu quisesse Eu não perderia o ritmo nem se eu quisesse Eu não perderia o ritmo nem se eu quisesse Na próxima quero ver todo mundo no palco Eu não perderia o ritmo nem se eu quisesse